Olá, Raposeiros! Tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Avengers ou LEGO Marvel Vingadores, gente. E vamos continuar a fazer o 100%, não é o extra, o 100% das fases do jogo, da história do jogo, gente. Fizemos a primeira fase, que é riscada da lista, que foi esta fase aqui. Esta aqui é a primeira fase do jogo. E vamos agora para a segunda fase, que é uma entrada lock. Esta aqui, gente, uma entrada lock, é a segunda fase do jogo do LEGO Avengers. Vamos lá fazer o 100%, né? Olha só, esta fase aqui, gente, ela tem 4 blocos de ouro, sendo 1 bloco de ouro quando você termina a fase. Se você completar ela de qualquer jeito, se você completar a fase, você já ganha 1 bloco de ouro, tá? Tem o bloco vermelho que eu já coletei, provavelmente é o multiplicador, eu só não lembro qual. Tem 10 minikits, o Stanley para ser resgatado e 3 personagens para desbloquear. Vamos lá, gente. Aí você coloca aqui embaixo, ó, jogo livre, para a gente ter acesso ali aos personagens, para trocar de personagens, não jogar com personagem imposto pelo padrão já da própria fase, né? E temos aqui 3 partes, ó, parte A, parte B e parte C. A parte A, ela tem o bloco vermelho que a gente já coletou, tem 5 minikits e 2 personagens. A parte B tem 4 minikits e 1 personagem e o Stanley. E a última parte só tem 1 minikit. Então vamos lembrar assim, ó, tem 5 minikits, 2 personagens, 4 minikits, 1 personagem e 1 minikit. Certo? Então vamos lá, é para eu lembrar, na verdade. Vamos lá, gente. Acho que a minha voz, na verdade, não está muito boa. É... Não sei se a minha voz está 100% aí, está normal para vocês, mas para mim está meio cansada, né? Estava meio gripada aí, ainda não estou 100%, mas está quase, garoto, está quase. Dá para gravar. Vamos lá. Eu vou... Ó, uma informação aqui para vocês, ó. Para vocês aí que vão acompanhar esses vídeos 100% das fases, para ajudar você a chegar no 100% da fase. E eu recomendo que você sempre use o Korvac. O Korvac, como eu já expliquei em vários e vários vídeos aqui no canal, ele tem muitas habilidades, ele tem muitas habilidades. Então, por isso, é... ele... você não vai precisar ficar trocando de personagem toda hora. O Korvac tem muitas habilidades, então você vai usar o único personagem para fazer um monte de coisa. Então, quase todos ou todos os vídeos dessa saga de 100% das fases, eu vou colocar o Korvac, gente. Explicando para vocês aí. Prontinho, instalei a minha equipe, né? E enquanto a gente vai para a fase aí, para eu pular a cena, cara, eu quero que você faça um favor para mim aí, ó. Você vai lá no meu Instagram, me seguir lá no Instagram do Raposa Verde. Você vai se inscrever no canal, se for novo, por aqui, no botão vermelho aí embaixo. Ativar o sininho da notificação e deixar o seu like. Deixar o seu like aí embaixo, tá? É só isso. Fez isso, o Raposa está muito feliz, cara. Raposa está feliz... não, estou brincando, gente. Eu já estou feliz que você está assistindo o meu vídeo, tá? Eu já estou feliz, já. Deixa eu ver aqui para pular essa cena enquanto a Maria Rio está falando. Calma aí. Vai aparecer ele para a gente pular a cena. Calma lá, vamos pular a cena. Foi. 3, 2, 1 e... Falhou. Não foi. Gente, o load desse jogo está muito demorado. O meu computador está ficando ultrapassado já. Pronto, agora foi, gente. Agora foi. Lembrando, aqui tem 5 minikits, 2 personagens e o bloco vermelho que eu já coletei, que provavelmente é o multiplicador. Eu só não lembro qual, gente. Então, o multiplicador, vou ficar devendo para vocês, tá? Olha lá, o Loki. Enfeitiçando as pessoas ali. Os agentes da Shield. Para nos confrontar, né? Eu vou enfrentar eles aqui rapidinho, porque a gente vai precisar enfrentar eles mesmo. Então, eu já vou enfrentar agora. Prontinho. Agora, a gente pode seguir com o nosso... Já fizemos o Vingador Verdadeiro. A gente completa 100% do dinheiro da fase. Já ganha um bloco de ouro. Então, esse aí, a gente já coletou esse bloco de ouro. Considere coletado, né? Aqui, ó. Tem uma pedra que só pode interagir o Corvac e o Ultron. Como eu estou com o Corvac, eu vou usar o Corvac. Olha, ele quebra. E é um minikit. O nosso primeiro minikit. Beleza. Primeiro minikit coletado. É, deixa eu ver o que mais. Aqui não. E aqui, gente, ó. Tem uma parte que dá para descer aqui para baixo, que tem mais coisas para você coletar. Coletar. Ah, se você fosse coletar o bloco vermelho, o colecionador estaria aqui, nesta área aqui, pedindo para você algum item, na verdade. Algum item aleatório aí para ele, né? Aí ele te dá o bloco vermelho, só para te informar. Beleza. Aqui precisamos de super força. Adivinha o Corvac tem super força, né? É por isso que eu gosto do Corvac, gente. Porque ele tem muitas habilidades. Então, se torna mais fácil fazer as coisas com ele. Certo. Agora temos mais, eu acho que um minikit aqui. Que vai precisar do Capitão América. Cadê o Capitão América? Está aqui o Capitão. Jogar ali o escudo dele. Vamos lá. Ativou. E... Ficha de personagem. Quem é você? Me parece ser o Homem Absorvente, né? Que não... Sei lá. Para mim não é um personagem muito útil, não. Mas, né? Foi desbloqueado. Aqui em cima, gente. Se você usar um personagem voador, tem mais coisas aqui. Aqui eu acho que na verdade tem a ver com o bloco vermelho. Tenho quase certeza que tem a ver com o bloco vermelho. Vamos lá. Vou carregar isso aqui de energia. Carreguei. Desceu o minikit, ó. Mais um minikit aqui, ó. Três minikits. Está faltando apenas dois nesta parte da fase e um personagem. Bom, ali já foi os minikits. Já podemos voltar para cá. Calma aí, Capitão. Vou ter que trocar você pelo Clint Barton. O futuro Ronin, né? Que o Clint vai se tornar o Ronin. Prontinho. Agora podemos... Está aqui. Eu ia falar. Podemos construir, mas eu não estava vendo as peças, né? E, galerinha, uma informação aqui para vocês. Uma informação importantíssima. Informação importantíssima. Às vezes, ou muitas vezes, eu falo alguma palavra de uma forma errada para que ela seja engraçada. Não é a palavra correta. Não aprenda português com o Raposa Verde. Não leve o português e o Raposa Verde para a sua vida. Falei corretamente agora para vocês. É... Porque, na verdade, é... Às vezes... É... Calma aí, gente. É que eu estou pensando aqui quem é que eu vou colocar da Hydra. É porque agora eu preciso colocar um personagem da Hydra ali. É... Às vezes, os pais de vocês me cobram isso, né? Porque eu falo errado. Mas, pais que estão me assistindo, eu falo errado algumas vezes, né? É... Palavras que é para se tornar engraçado, gente. Mas não levem isso como aula de português. Você tem que aprender português na escola, cara. E aprenda melhor do que eu. Porque eu era bom em contas. Em português, eu era meio ruinzinho, tá? Mas aprende lá na escola o português. Ó, por exemplo. Acabei de falar escola, né? Se bem que eu... Enfim, gente. A gente não aprende português com o Raposa Verde, tá? Raposa Verde é muito de ficar brincando com as coisas. Então, não leve isso a sério. Vamos lá. Ali é a segunda etapa do Loki, gente. A gente derrubou aquele... Aquele negócio na cabeça dele, né? Enquanto a gente estava conversando aí sobre português, né? Português. Aprender português na escola. E não falte as aulas. Não mate aulas, tá? Vai para a escola. A escola é muito legal. É sério. Se eu pudesse, eu voltava para a escola, cara. É muito legal. É... Aí, gente. Você precisa derrubar aquela... Caixa em cima do Loki para liberar essa parte aqui, ó. Porque aqui, se eu não me engano, tem mais um minikit ou é o Stanley em perigo. Um dos dois, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem esse negócio para consertar. Precisamos do Ultron ou o Homem de Ferro. Nesse caso, acho que vai ser o Ultron. Olha lá. Vamos consertar isso aqui. Muita calma. Minikit. Não é o Stanley. Minikit. Beleza. Tá faltando só mais um minikit e mais um personagem. Ah, o Stanley não tá nessa parte. Ele tá na segunda parte, né? Então foi erro meu. Então tem mais um minikit e mais um personagem. Eu tô com medo de avançar na história e esquecer o minikit. Porque o personagem, eu já sei onde ele tá. Agora o minikit, o último. Eu tô um pouquinho esquecido. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Uma olhada. Aqui, garoto. Acho que tem alguma coisa aqui, gente. Calma aí. Vamos ver. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu ia esquecer o minikit, gente. Pronto, ó. Cinco minikits dessa parte foram coletados. Certo? Então tudo bem. Vamos lá progredir. Agora podemos progredir aqui. Deixa eu usar o próprio Ultron para desvendar o código da Esfera do Dragão. Olha lá. E este aqui, gente, é o meu primeiro vídeo gravando em 2019. Porque os vídeos que vocês assistiram quando eu estava com barba, porque eu estou sem barba, né? Quando eu estava com barba, eu gravei em 2018. Aí eu fui viajar, né? Deu a descansada. Preciso descansar de vez em quando. É bom descansar. E esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando em 2019. Então, feliz 2019 pra você aí, carinha que tá me assistindo. Feliz Ano Novo, cara. Né? Que esse ano venham muitas coisas boas pra todos nós. Olha lá. Eu falei errado de novo. Tá vendo? Nós. Porque foi uma brincadeira com a palavra, gente. Não é a palavra certa nós, não. É nós. Ou nós, né? Dependendo aí do contexto que você tá falando. Aí eu falo nós porque fica engraçado. Entendeu? Não fale isso. senão seus pais vão brigar com vocês aí. Pais, fiquem tranquilos, tá? Não estou ensinando nada errado aqui no canal do Raposa. Só brincadeira. Só diversão. Tá. Ele deveria... Isso, garoto. Eu tô aqui vendo que ele tá pulando mas não tá puxando ali o... o dispositivo, né? Aí eu não tô entendendo, cara. Agora foi. Agora só falta o personagem, gente. O personagem dessa parte aí ele tá bem tranquilo, bem fácil de pegar. Vocês vão entender o porquê agora. Porque ele tá nessa terceira... Não é parte, é etapa. Etapa, esse é o nome. Porque ele teve aquela primeira etapa que a gente... O que a gente fez com ele? Derrubou a pedra em cima dele. A pedra não, aquela caixa em cima dele. Foi a primeira etapa. Deixa eu sair daqui enquanto eu falo com vocês. Aquela lá foi a primeira etapa. A segunda etapa foi dar esse choque nele e agora seria a última etapa. Basicamente esse aí, né? Agora, gente, tem aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Achei. Tem essa plataforma aqui pra um personagem veloz. Você coloca um personagem veloz. Provavelmente vai ter na sua equipe. Calma aí. Aqui, ó. Nesse carro. Nesse carro, ó. Nesse caso é o velocidade. E você vai coletar o personagem aqui, ó. Quer ver? Observa. Olha lá. Personagem. Este aí, se eu não me engano, o nome dele é o líder. Tá? É o líder. Agora você pode vencer aqui o Loki tranquilamente. Vou até usar o Barão Strucker pra vencer o Loki. Só falta mais um Loki. Cadê o Loki? Ali, ó. Pronto. Vou pular a cena, como de costume. Vou pular a cena. A gente já viu essa cena aí durante as fases aí que a gente tava fazendo da campanha, da história do jogo. Certo? Então eu vou pular as cenas. Agora vai vir a segunda parte. Lembrando que essa parte agora tem quatro minikits, um personagem e... O Stan Lee. E o Stan Lee. Vamos lá. Quatro minikits, um personagem e o Stan Lee. O Stan Lee, eu já... Eu acho que eu lembro onde ele tá. Acho que ele tá aqui no canto, do lado de cá, embaixo. Preso num carro, se eu não me engano. Ó, o minikit já apareceu ali. O personagem, eu já não lembro direito onde ele tá, mas a gente vai achar. A gente vai achar. Vamos lá. Vou trocar aqui, gente, porque eu vou precisar... Calma aí. Eu vou precisar de alguém poderoso aqui, ó. Por exemplo, o Korvac, né? Pra libertar ali e resgatar o Stan Lee. Pronto. Vamos lá. Vamos resgatar aqui o Stan Lee. Stan Lee resgatado, gente. Fácil assim. Basta você ter um personagem super forte, super poderoso que você consegue resgatar o Stan Lee. Ok. Agora, aqui, se eu não me engano, tem coisas. Ou não? Aparentemente, não. Eu achava que tinha coisas aqui, mas não. Aqui, acho que não dá pra quebrar ainda. Não. Isso aí vai ser quebrado depois. tudo bem. Sem problemas. Lá na frente, tem ali, ó, uma interação com o Capitão América. Cadê o Capitão América? Muito bem. Jogou o escudo. A gente puxou ali uma peça que eu não vi direito porque estava escuro, mas abriu uma caixa e a gente pegou mais um minikit. É o primeiro minikit. É o primeiro minikit desta parte, né? Da parte B da fase, uma entrada lock. Certo. Agora, deixa eu ver. Tá aí, mais uma palavra que eu brinco bastante é com R, né? Agora, né? Errado. É só brincadeira, gente. Não levem isso a sério. Fica tranquilo aí. Olha só, o personagem eu já achei aqui. Deixa eu colocar o Clint. O personagem está aqui na caixa de emergência. Beleza. Qual o personagem que é? Cientista da Shield. Cientista da Shield. O Lego Avengers é o que eu falei pra vocês. Eu já joguei tanto ele, tanto, 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 que eu já, tipo, sei quase tudo. Quase tudo. Não quer dizer que eu saiba tudo, é quase tudo. O outro minikit está aqui. Você precisa de um personagem que faça teletransporte, né? No caso, pode ser o velocista ou os personagens, geralmente, que têm poderes psíquicos, né? Cósmicos, essas coisas. Certo. Esse aí já foi. Então, nessa parte aqui, a gente já pegou dois minikits. Está faltando mais dois. Capitão. Sai daí, peça. Tem uma peça aqui, ó. Sai daqui. Pronto. O outro minikit, eu acho que já está aqui, ó. Porque vai aparecer o símbolo da Hydra pra gente... Olha lá, ó. Está vendo? Na verdade, acho que todos os computadores da Shield, todos os computadores da Shield que tem pra você fazer o reconhecimento facial ali, se você é um agente da Shield ou um vingador, alguma coisa relacionada à Shield, depois de você fazer o reconhecimento, ele aparece sempre o símbolo da Hydra. Aí você tem que colocar um personagem da Hydra, que eu acho que eu não tenho. Será que o Ultron é da Hydra? Vamos ver. Olha só, o Ultron pode ser usado como personagem da Hydra. Então, ele é válido também. Certo. E aí vai vir mais alguma coisa. Nesse caso, provavelmente, vai vir o minikit. Olha lá. Mais um minikit. Só está faltando apenas mais um minikit nesta... Que eu já sei onde ele está nesta área. Eu já sei onde está o minikit, gente. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, ó. Constrói o carro. Pronto. Olha lá, ó. Quebrou essas peças. Agora sim você tem acesso a outra parte, a uma outra etapa, né? A uma área aqui que você vai conseguir pegar o último minikit. Vamos aqui fazer o código das esferas do dragão. Ok. E o último minikit, como você já pode ver, ele está ali naquela parede dourada, né? Você só precisa derreter. O minikit está lá dentro. Já era. Deixa eu derreter aqui. Corvac me ajuda aí. Muito bom. E aqui está o último minikit, gente. O último minikit desta parte. Ainda tem mais um minikit. Fica tranquilo aí. Vamos lá. Agora é só você terminar de construir o carro. Terminou de construir o carro. Agora pode ir para a parte C. Parte C dessa fase, né? Parte C. O minikit dessa parte aqui, gente, você tem que ficar meio esperto aí porque ele está no caminho. Vai ser uma parte onde você vai controlar o carro apenas, né? E você vai ter que pegar ele no caminho. Então fica atento ao caminho. Não interessa se os seus inimigos estão atingindo você. Fica atento ao caminho que o minikit vai aparecer aqui, tá? Então fica atento. Deixa eu ficar atento aqui. Olha lá, o minikit aqui, ó. O minikit aqui, tá vendo? Deixa eu ficar aqui desse lado. Calma aí. Ó, o minikit está aqui, está aqui, está aqui. Vamos pegar... Não, 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 não. Peguei, peguei. Pronto. Peguei o último minikit. Agora eu posso salvar e sair dessa parte, ó. Apertar Start. Sair do nível. Salvar e sair. Porque vai salvar tudo que eu fiz aí nessa fase. Vamos lá. Uma entrada lock. Mais dinheiro que a gente já está rico, né? Então a gente quer mais dinheiro aí. Tudo bem, vou pular. 100% do dinheiro, né? Então ganhamos mais um bloco de ouro por fazer o 100% do dinheiro. Desbloqueamos Homem Absorvente, que eu falei pra vocês. O Líder, que eu também falei pra vocês. E o Cientista da S.H.I.E.L.D., que eu também falei pra vocês. Eu falei que eu entendo de LEGO Avengers. Cara, é que eu já zerei muitas vezes. Resgatamos o Stanley em perigo. E os 10 minikits, ó. Vamos ver qual vai ser a revista que a gente vai coletar aí com os minikits. É... Gavião Arqueiro. É uma revistinha ali do Gavião Arqueiro. Engraçado, eu gostei. Beleza, agora os blocos de ouro por cada uma das coisas que a gente completou aí na fase. E tá 100% agora a fase uma entrada lock. Gente, e esse vídeo vai ficando pra aqui. Mas antes de sair, deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve aqui embaixo no botão vermelho se você é novo no canal. E também compartilha o vídeo com seus amigos. e me segue no Instagram e ativa o sininho da notificação. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma